Saudações, meu nome é Gustavo e meu é Marcelo e esse aqui é o Relô Bonjour, onde a gente recebe brasileiros aqui na nossa casinha do Canadá para nos contar como é a experiência vivendo aqui em Vancouver. Esse é o Matheus. Matheus? Apresente-se, Matheus de quem? Sou Matheus Toledo, Matheus Toledo Teixeira, nome completo, eu vou normalmente mais para o Matheus Toledo que é mais fácil de memorizar, sou animador 3D. Você é animador 3D aqui? Você gostaria de contar para a gente um pouco de quem você era antes do antes do Canadá? Sim. Bom, pensando, tipo, bem mais para trás, mas talvez perto da infância eu sempre quis ser animador, né? Tipo, acho que eu não sabia que eu queria ser especificamente animador, mas tipo, eu sempre tive o interesse de entender como funcionava, tipo, especificamente 3D ou não? 2D também? Eu fiquei muito fascinado pela primeira vez que eu vi Monstros S.A. Ah, é o máximo. Muito mercado. Então, tipo... O sonho, né? Como tudo aquilo mexe, assim. É, e tipo, acho que isso hoje em dia é uma coisa na cabeça de muita gente que tipo, assim como games também, é... que a gente sempre pensa, porra, tem gente que ganha dinheiro fazendo essas coisas que eu adoro assistir, que eu adoro ver. Tem uma recorrente aqui no meu podcast, né? É, aqui no Brasil é uma coisa que tipo, como que você vai viver de fazer entretenimento, né? É. Você normalmente nem conhece ninguém que trabalha na área. É, principalmente eu que sou de cidade pequena, tipo, a cidade onde eu nasci tem 60 mil habitantes hoje em dia. Quando eu era mais novo tinha tipo, 40, tipo, tá crescendo. Não cresceu muito, né? Tá crescendo. Mas, é, tipo, cidade pequena, eu sempre quis entender como funcionava e fui estudando sozinho, tentando aprender. Fui estudando sozinho, animação 3D? É. Você foi estudando Maya e Photoshop e After Effects e... É, o primeiro contato com algum software que eu tive foi, na verdade, o 3DS Max, que tipo, pesquisando na internet, tentando entender pra mim mesmo quais softwares eram usados pra poder fazer isso. Eu encontrei o 3DS Max e aí, acho que isso pode ser um assunto polêmico, mas por sorte eu conheci o Maya logo depois e... Eu achei ele de lado. O 3DS Max de lado. Acho que eu troquei um pelo outro bem cedo. Que bom. É, você achou ele melhor, mais útil? Porque ele é bem mais intimidador, eu acho. O 3DS Max ou Maya? O Maya é mais intimidador, mas a principal pesquisa que eu fiz foi, tipo, qual o software mais usado na indústria. Ah, boa. Tudo bem. Você acaba pensando em se profissionalizar, assim, como chegar lá. É, tipo, eu sempre, eu lembro que falaram que na internet tinha o Senhor dos Anéis, todos os efeitos do Senhor dos Anéis tinham sido feitos no mar. Falei, porra, o Senhor dos Anéis acho que é uma boa referência pra eu poder tentar aprender um software, né? E, tipo, eu acho que na época eu nem tinha intenção de que fosse uma coisa profissional pra mim. Mas, só na questão de querer entender como funcionava, é, e fui aprendendo, fui aprendendo mais coisas. Depois de muito tempo, briga na família também, de tipo, ah, eu quero realmente fazer isso na minha vida. Meu pai queria que eu, é, fizesse administração. Outro tema recorrente aqui. É, que é difícil entender. E aí a gente entende, porque é difícil achar emprego nessa área que a gente quer fazer. Ah, e na geração deles ninguém fazia isso, né? Eles não tiveram essa oportunidade, não tinha animação 3D na época dos nossos pais. É, você acaba sabendo que tem, tipo, uma pequena indústria em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro também. É, mas são duas cidades que eu nunca tive nenhuma pretensão de, de montar minha vida. São Paulo, eu morei lá há um tempo, porque depois que eu conheci a Marina, a Marina era de São Paulo, minha esposa, né? É, então eu morei lá há um tempo, a mãe dela até brinca, porque a mãe dela falava assim, ah, você tem que aprender a andar aqui, você tem que aprender a pegar o metrô e ir nos lugares. E eu falava pra ela, Ana Cláudia, eu não tenho a menor intenção de aprender a andar aqui em São Paulo. Então, tipo assim, eu sabia que tinha trabalho, um pouco de trabalho em São Paulo, mas de todo jeito não era se eu seguisse essa vida. Cara, custo de vida, tipo, pra eu poder conseguir morar em algum lugar como o apartamento que a gente morava lá, que era um apartamento dos pais da Marina, que era um favor. Tipo, eu sempre tive a intenção de, tipo, vou trabalhar, vou pagar o meu próprio aluguel, pagar todo o meu custo de vida. E, tipo, no lugar que a gente morava lá, que era um lugar seguro, se não fosse o apartamento dos pais da Marina, eu... Você não tinha condição de morar lá. Nunca na vida. É, então. Então, se eu estivesse já trabalhando na área que eu estava na época, tipo, o dinheiro que eu tinha era pra poder pagar, sei lá... Comida. Aí, Netflix e a comida mesmo. Eu sei como era. É, Netflix. A animação em si não te daria como se sustentar bem, né, ter uma vida mais... Eu acho que talvez, sim, que nessa época, quando eu estava morando em São Paulo, eu comecei a aprender After Effects, e, tipo, o 3D não é uma área tão grande em São Paulo, mas comerciais... Sim. É, um pouco maior, então eu comecei a aprender After Effects e eu fazia vários trabalhos pra comerciais. Que até dá dinheiro, mas é uma, tipo, uma loucura se trabalhar com um comercial com umas deadlines que eles falam, ah, a gente precisa isso pra sexta-feira, e, tipo, hoje é quinta, assim. Ah, eu entendi. Na cidade no Brasil, é uma indústria que funciona assim. É, aí a gente tinha... Mesmo só no Brasil, aqui, toma aí. É. A cidade é uma loucura, assim. E aí, tipo, tinha que virar a noite trabalhando pra poder entregar o trabalho, e aí eles falarem, ah, não, a gente faz esses ajustes aqui, aí semana que vem a gente fala sobre esses ajustes que você fez. Então, tipo, o prazo não era aquele. Então, era, tipo, uma coisa... É, extremamente... Eles te pagavam pelo produto entregue, mas a quantidade de vezes que você trabalha de novo no produto... Era muito maior. Era abstrata, né? É. Então, tipo assim, às vezes até ganhavam um pouco de dinheiro que era, vamos dizer assim, o valor do trabalho que a gente fazia, mas a vida que a gente tinha pra aquele trabalho não valia a pena. Com certeza. Antes de ir pra São Paulo, eu fui pra Belo Horizonte, que é a cidade que eu amo demais, tipo, se eu morasse no Brasil, acho que seria uma cidade que eu gostaria de... A gente também ama falar sobre isso. A UBH demais, né? Gostaria de morar. Com os amigos lá. É. Ah, e é uma cidade grande que não é aquela bagunça que é Rio-São Paulo. É uma sensação de que a gente tá numa cidade pequena. É. Apesar de ser uma cidade... Mas é tipo assim, você conhece alguém, ah, é primo de tal, tipo assim, parece que você tá numa cidade pequena mesmo, sabe? Pode crer. E é tão receptivo, sabe? Você vai no mercado, todo mundo sempre fala pra você. É muito gostoso. Muito. E quando eu fui pra Belo Horizonte, eu fui na intenção, tinha encontrado uma escola de artes gráficas, animação 3D e tal, que no final eu acabei descobrindo que era meio esquema. Ah, é? É. 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 Em termos de qualidade de ensino, que você quer dizer, de não... Deixa eu contar. Deixa eu mostrar uma história tão interessante. Eu não quero falar o nome, porque... Sim. Cara... Foi uma experiência interessante. Tá bom. Eu fui pra lá porque eu vi que eles tinham um curso de animação 3D, modelagem 3D. Eu falei, porra, esse é o lugar... Eu olhava no site, aquele site bonito. Tipo, você entra no site da Vancouver Film School, onde eu fiz o curso aqui, você falava, porra, mas ao menos da mesma qualidade. E eu consigo pagar esse aqui em Belo Horizonte, saca? É incrível. Daí a gente... Cheguei lá. Em mais ou menos um mês, eles começaram um programa de estágio. Eu me inscrevi no estágio, comecei a estagiar. Em 4, 5 meses de estágio, eu comecei a dar aula. Pô, que legal. Um curso. De um software específico? O começo era Illustrator, depois Photoshop, depois seria InDesign e depois Dreamweaver. Eu tenho gravado na cabeça, mas eu dei principalmente curso de Illustrator, que era o primeiro programa, depois Photoshop e InDesign. Dreamweaver, que era a programação, eu falei, eu não vou dar aula disso, porque eu não consigo aprender. Mas eu tinha ido pra lá na intenção de aprender 3D, que em 5 meses que eu me tornei professor, eu descobri que eles não tinham professor de 3D. Então você não chegou a fazer o curso? Não. Então você se pagou um curso pra aprender alguma coisa que você foi dar. Eles vendiam o curso que começava em Illustrator, ia toda a parte de design e aí depois tinha edição de vídeo pra última parte ser de 3D, que eles não tinham ninguém contratado que sabia 3D. E tipo assim, eles iam pegando os próprios alunos que tinham sede de aprendizado assim como eu, me sinto até como uma meio que vítima no negócio. Tipo, eles me pegavam e falavam, porra, esse cara é bom, aprende e você vai dar aula. E no final, na escola que eu fui pra poder aprender 3D, eu fui o primeiro professor. Nossa! Eu aprendi tudo que... Então você deu aula pra você mesmo? Basicamente. Basicamente. Parabéns. Eu não me arrependo de ter ido pra lá, porque eu aprendi que eu gosto muito de ensinar e que eu aprendi também que a melhor forma de se aprender é ensinando. Com certeza. Eu super confio nisso. Saca? Eu acredito nisso. E se eu não tivesse ido pra essa escola, eu não teria me conhecido da forma que eu me conheço hoje em dia, sabe? Como profissional. Como profissional, tipo, uma paixão que eu tenho que ensinar, eu não saberia que eu tinha. Saca? Então... Que legal. Tipo, eu aprendi bastante de 3D, tipo, acredito que todo o básico necessário do Maia na época eu aprendi sozinho, tipo, procurando tutoriais em inglês, porque eu não tinha tutoriais em português em lugar nenhum. Então não foi fácil, né? E eu não falava inglês na época. Nossa! Você veio para estudar? Eu basicamente, tipo, seguia a setinha e com o software do lado eu tentava acompanhar e entender o que estava acontecendo. E aí, com isso, aprendendo dessa forma, eu passava pros meus alunos. Não! Foi uma loucura. Tipo, eu acabei realmente sendo o meu próprio professor. Com certeza, é. E aí... E te pagaram como professor, pelo menos, né? Muito mal. Então tá bom. Mas pagaram. Mas pagaram, tá bom. Eles cobraram o curso dele também, né? Era por aula, era tipo, por hora de aula. Eles não me pagavam como um funcionário fixo. Era, tipo, dependendo de quantas turmas eu tinha, quantas aulas eu dava, eles me pagavam. Acho que é assim que o professor... É, eu fui sempre. Eu acredito que seja assim. Mas... É, aí eu fui o meu professor por um tempo, né? Aprendi bastante, ensinei pra muita gente. Acho que não tenho contato com mais nenhum dos meus alunos hoje em dia, mas faz tempo, né? Isso foi antes de você vir a primeira vez para estudar 3D, né? Sim. Em 2015, quando eu vim pra cá, então voltando um pouco. Lá pra 2013, eu comecei a entender que essa escola que eu tava dando aula não tinha mais nada a me oferecer, que eu tava dando mais do que eles estavam me dando, do que eu tava recebendo. Então eu comecei a pensar, será que existe a possibilidade de eu ir pra um país diferente do Brasil? Que eu não tinha a menor expectativa, né? Eu tinha sonhos na época. E você já não queria ir mudar pra São Paulo ou pro Rio? Não, nessa época eu não tinha... Eu já falava sempre, eu nunca vou morar em São Paulo, pra que que eu vou fazer em São Paulo? É uma sensação da tia também. É muito grande a cidade. Vou lá ser assaltado, já sou assaltado aqui em Belo Horizonte. Vou lá em São Paulo fazer o quê, mano? Cê é louco. Cê é louco. Então, tipo, eu comecei a meio que flutuar a ideia de querer ir pra outro país com meus pais. Meus pais não tinham a menor condição, não tinham dinheiro pra isso. Na época, a condição já tinha. Devia ter uns 22 e eu ainda era dependente dos meus pais. 20. Não, mais do que isso. Uns 24, 25. Mas eu era velho e ainda era dependente dos meus pais, como eu ainda era dependente dos meus pais antes de vir pra cá. Que tem um ano. Pois é. E eu tenho 30 agora. Não é fácil não, cara. Aí, eu comecei a ter essa ideia de vir e meu pai falou, bom, a gente pagou faculdade pra sua irmã de veterinária. Então, ela já tá trabalhando, a gente vai fazer a mesma coisa pra você. Tipo, mesmo sendo uma coisa que a gente não concorda muito, a gente vai pagar o que você quer fazer. Tipo, quanto custa? Aí, eu liguei na Vancouver Film School, fiz todo o orçamento, converti pro real, vi quantos reais eu precisava. Na época, o dólar tava baixinho, tava tipo... Eu lembro. 1,50. Pô, que maravilha. 1,40. 1,14. Isso. Aí, eu falei, porra, eu preciso de um empréstimo nesse valor. Aí, eu fui nos bancos e tal, dei uma pesquisada, falei com meus pais, eles falaram, acho que é possível. Acho que é possível a gente fazer empréstimo e tal. Comecei a trabalhar no meu visto. Fui fazendo passo a passo, tentando fazer tudo funcionar e no final deu certo. O visto passou, meu pai fez um empréstimo. Na época, o valor que eu precisava era de 130 mil reais. Pro curso inteiro? Pra viver, pra pagar. Eu sei, é difícil pensar nesse valor todo. Pra poder pagar o curso todo. E morar no ano aqui. É, e eu morar um ano aqui, tipo, pagar a alimentação, tudo e tal. Que o que eu devia ter feito? Depois que eu fiz o orçamento, consegui o empréstimo, passar todo o dinheiro pra dólar. Pra dólar, né? Eu não fiz isso. Eu fiquei, porra, vou esperar. Às vezes o dólar dá mais uma baixadinha. Nossa! E aí, eu ganho um pouquinho de dinheiro em cima disso aí. Daí veio impeachment. Impeachment aqui, eu mandei pra cima por isso que eu vi. E aí, o dólar... Tipo, foi uma coisa que eu tava esperando que acontecesse. Não vamos entrar nesse assunto. Mas, é... O dólar explodiu. É. O 130 mil reais que eu tinha feito de empréstimo virou 30% do que eu precisava pro resto do dólar. Nossa! E aí, o meu pai teve que se virar nos 30 lá pra poder conseguir, né? Mas, enfim, foi meio louco. Fiz o curso de animação 3D na Vancouver Film School. Conheci a Marina nesse período. Foi legal o curso que tinha... Foi legal demais, tipo... Ah, legal. Você aprendeu muito. Aprendi muito. E eu tenho certeza que se eu fosse e refizesse o mesmo curso, eu ia aprender coisas que eu não consegui pegar naquela época. Principalmente porque eu estudei um ano de inglês antes de vir pra cá. Então, meu inglês era... Você não tinha estudado inglês nunca? Nunca na vida. Nossa! Na escola pública, em cidade pequena, é tipo... Não tem inglês. É bate-papo, não é curso, né? Você não aprende. Então, eu entrei num curso de inglês quando eu falei... Eu vou realmente mudar de país. Sim. Então, eu entrei num curso que era um intensivo de um ano. Que foi ótimo pra mim. Tipo, eu aprendi muita coisa. É, senão você não ia conseguir nem entender inglês hoje. É. E, assim... Ajudou muito. Mas não foi... Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade com o inglês. Mas, tipo, não deu pra eu poder entender tudo 100%. Eu tenho certeza que se eu fizesse o curso de novo, eu ia pegar bastante coisa que eu acabei perdendo. Ah, mas você fala inglês há relativamente pouco tempo. Acho que o nível é bem bom pra quem comecei a estudar há pouco tempo. Sim. Nosso caso, a gente falava desde criança. Então, não foi tão problemático. É, uma das críticas de, tipo, minha avó e tios, tipo, sempre falavam que vocês vão mandar esse menino pra outro país. Quando que esse moleque vai aprender a falar inglês? Falar outra língua? Tipo, gente que cresceu na roça e tal, né? Tipo, quando que esse menino vai... Vocês são loucos de mal. O que ele vai fazer? Ele vai se perder lá e tal. Ah, que bonitinho. É, uma meio que história de superação, assim, pra quem veio de cidade pequena. Mas aí foi demais o curso da VFS. Tipo, aprendi coisa que eu nunca esperava que eu ia aprender e realmente me prepararam pra indústria. Legal. Porque assim que eu entrei num estúdio pela primeira vez, eu falei, porra, tipo, é o que eles estavam realmente me ensinando. Então, tipo, foi uma questão muito legal. Não só tinha um, como tinham vários professores de 3D lá. Nossa. Você não teve que se dar aula. Não tive. Não teve que aprender e se ensinar. Não tive. Graças a Deus. E a faculdade de animação lá é bem bacana, né? Nós não somos pagos pela VFS, mas nós três somos bem fãs. Porque eu já estudei lá duas vezes. A Marcela estudou na animação. 2D. 2D. E é o mesmo campus do 3D que o Matheus fez. É. Lindo, né, o campus? É. O começo, a parte básica do curso de animação 3D, a gente vê um pouco de 2D, né? Ah, legal. A primeira animação que a gente faz realmente é em 2D. Ah, é? Eu não sabia. Qual o software, né? Não, sem software. Ah, desenhando? Sério? Uau, que legal. Eu não sabia. A gente faz coisa básica. Não, é tipo bouncing ball. Tipo, bolinha quicando. Aí, depois, próximo passo, depois bolinha quicando, é tipo, bolinha com calda. Ah, sim, sim. Fazer o rabinho da bolinha. E aí, walking cycle. Uhum. E... E você fez tudo isso em 2D? Com desenho. Com desenho. Com desenho à mão. Com aquela mesa de luz. Sim, sim. 4D por segundo. 12 desenhos. É, 12 por segundo. 24 pra walking, 12 pra running. Sim. Que é o meio padrão. Sim, que é antes. Desenhou pra caramba, então. Muito desenho. E você já desenhava antes? Uhum. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo, se eu pegar um papel, eu consigo criar muita coisa da minha cabeça, mas, tipo, se eu estiver olhando pra você aqui, assim, na minha frente, eu consigo desenhar com facilidade. Então, tipo, meio que referência, com referência, eu consigo desenhar bem. Criar da minha cabeça, tipo, não sai. Pô, mas é difícil desenhar com referência. Não é fácil, não. A maior parte dos artistes que eu conheço desenham com referência. É, uma das coisas que eu aprendi na VFS, que, tipo, eu tinha um preconceito comigo mesmo de só saber desenhar com referência, que, não sei se muita gente tem isso, mas na própria VFS, acho que em uma das primeiras aulas que eles passam é, tipo, assim, nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Que aí eles pegam e, tipo, de chava Star Wars inteiro e mostram todas as referências que Star Wars pegou. Que, tipo, é luta de samurai, que, tipo, shots que foram usados no filme, eles pegam e mostram o mesmo shot em filmes de, sei lá, 1900 e quanto, preto e branco, que são exatamente a mesma coisa. Aí eu ficava, porra, não preciso ter vergonha de usar referência nas minhas coisas. Com certeza. Então, tipo, isso foi um grande passo pra mim também, perder esse preconceito de usar referências, né? E perceber que desenhar é meio que, assim, usar referência, é conseguir, mesmo que quem consegue desenhar da cabeça tá usando a imagem que tá formando na cabeça. É, com certeza. Pra poder desenhar corpo humano, tem que estudar muito a anatomia pra você poder entender onde que tá cada músculo e tal. Então, tipo, tudo é baseado em referência mesmo, nada vem da cabeça. Assistiu um life drawing também na VFS. Tinha um life drawing, que era muito legal. Você pode explicar pra audiência? Life drawing é tipo uma coisa que acho que no Brasil não se vê com muita frequência. É, eu nunca vi. É tipo, você entra numa sala, aí vem uma pessoa de roupão, tira a roupa na sua frente e fica, tipo, mudando de pose. E aí, tipo, a aula é meio que... Cada coisa... As primeiras aulas eram meio que a pessoa ficava cinco minutos numa mesma posição, o professor explicava como que era, tipo, ah, o pé, sei lá, a mão, posição da mão, tipo, tal. E aí, conforme você ia evoluindo no life drawing, ele pegava, colocava um timerzinho e falava, as primeiras aulas vocês vão ter, tipo, quatro minutos. Aí, de quatro em quatro minutos na aula, você tinha que desenhar tal posição que a pessoa fazia. Assim que o timer batia, a pessoa mudava de posição e você tinha que desenhar. E aí, conforme ia passando o tempo, a gente, tipo, passou de, tipo, no começo, quatro, cinco minutos pra eu poder desenhar a posição. passou a ter, tipo, trinta segundos. De trinta em trinta segundos você tinha que desenhar alguma coisa, tipo, a mão, sei lá. É que é legal que você desenha mais formas, né? É. Que aí você faz todo o esboço e você acaba começando a entender as formas do corpo humano com mais facilidade. Que é bem legal. Tanto mulher quanto homem. Tanto mulher quanto homem. Hordo, magro, velho, ou novo. Tudo. É bem interessante. A gente tinha também em 2D, alguns dias da semana, a gente tinha os 10 primeiros minutos eram 10 segundos de pose. Então, é meio que uma linha, sabe? É a linha de movimento. É só a curva da posição que você quer fazer. Essa, tipo, é o avançado, né? É, essa é o avançado. Quando você já tá fazendo bastante tempo. Porque é muito difícil fazer uma pose em 10 segundos, sabe? Você não tem nada. É, tipo, linhas mesmo. É a linha de line action. É a linha de ação. É a linha daquela posição. Nada é reto, né? É. Toda pose que você vai fazer, você cria um, sei lá, um S, daí você faz a cabeça, tronco, coxa, perna, pé, antebraço, braço, e aí, tipo, 30 segundos, você não consegue fazer isso tudo. Então, acaba que fica só os riscos, sabe? É. Mas é prática, né? É. Eu tenho vontade de fazer uma aula de live drawing, justamente porque eu sei que você faz muitos desenhos por minuto, ou por segundo. Por aula, você faz um zilhão. É, você faz bastante desenho. A gente, tipo, tinha um cadernão, que era um grandão, assim, que acabava. É. Sei lá quantas páginas tinha, ele acabava, aí você tinha que comprar outro, assim, eventualmente. Você tinha pontos, né? É, tinha pontos na VFS. Você trocava materiais por pontos. É. Que era como se fosse o dinheiro dentro da VFS. É, quando você paga a sua matrícula, você tá embutido esses pontos pra você. Na animação 2D, tinha muita gente que acabava sem folha no final. Que acabava com todas as folhas e ia fazer o projeto final e não tinha folha suficiente pra fazer o projeto final. E o nosso projeto final é todo desenhado, né? Todo desenhado. Então, você via pessoas, tipo, angariando folha. Pô, você tem pontos pra me dar. Pra conseguir comprar folha. Que legal. Eu acho que eu não passei tanto por isso. A gente precisou gastar ponto com, tipo, que o live drawing foi mais no primeiro semestre. Depois que eu passei realmente pra animação 3D que a gente focou só no computador, a gente não precisava pegar mais nada. Então, tipo, no máximo, a gente precisava pegar a câmera emprestada. Sim. Que aí gastava alguns pontos, tipo, pra poder fazer shot de referência, sei lá. É, eu lembro do pessoal do 2D e diz de preferir. Você pegava uma câmera pra gravar vídeos? Sim. Pra referência. Eles emprestavam câmeras, microfones, se você precisar. Tem um estudo de motion capture que você pode usar a tomada? É, tipo, quem usa mais é, tipo, quem vai pra VFX pra efeitos visuais que aí eles realmente pro projeto final deles eles precisam fazer um shot de algum lugar. Ah, porque o curso de animação 3D ele se bifurca, né? Trifurca, na verdade, né? 3D. É, você começa fazendo são muitas coisas, na verdade, no começo. Você faz modelagem, você faz animação, você faz efeitos visuais e aí tem um pouco de design, tem Photoshop com... como chama? Matte painting? Como chama? Matte painting. É, tipo, sei lá, pintura de background, basicamente. Ah, tá. É, então, tipo, você tem várias opções pra você poder seguir. Então, tipo assim, no final, o Gosto falou ele se trifurca, né? Tipo, você escolhe ou moda... Tem uma palavra? Agora eu não sei. Você falou, eu não sei. Agora é. Você falou, eu não sei. Em vez de bifurcação. É. E se não for, a gente bota no Wikipedia e agora é. Agora é. Por que não? Mas aí, tipo, se você for pra visual effects, você tem aulas de matte painting também e que são mais usadas pra visual effects, mas também, tipo, em animação 3D, se você quiser fazer um cenário pra sua animação, você também pode ter matte painting. Ah, tá bom. Então, você acaba escolhendo algumas matérias pra você poder melhorar. Igual, em animação 3D, se você quiser, você tem rigging também. Hum, tá bom. Que eu não gosto. Você não gosta, né? Não parece que você não gosta. Ninguém gosta, mas nem no instrumento de game. Todo mundo precisa, né? O tempo todo. Se alguém é bom em rigging, você pode clicar pra galera o que é o rigging, por que que é chato. O rigging é basicamente a parte, igual eu falei mais cedo que eu não gostava de programação do Dreamweaver. O rigging é, tipo, você vai pegar um personagem ou qualquer coisa que você queira que tenha movimento no seu universo 3D ali e você tem que colocar, vamos dizer assim, ossos neles. Então, tipo, se você tem um personagem humano, você vai colocar os ossos nele o que vai permitir você controlar. tipo, você vai fazer o puppet, o fantoche, a marionete e você vai conseguir controlar ela. O rigging é o processo de fazer os controles existirem, né? Então, tipo... Pra galera que for animar, não, tipo, não mexer o braço no esporte do lugar, né? Então, você tá meio que travando o boneco. Então, tudo que tem interação dentro da animação 3D tem rigging. Que seja a câmera que você vai posicionar, ela tem um rigging. Que seja uma bola que você vai interagir, ela tem um rigging pra você poder conseguir controlar ela. Você não só simplesmente seleciona, tipo, sei lá, isso aqui é um microfone e você pega o objeto microfone em 3D lá e ele vai ter, tipo, vários controladores. Como ele se move, né? Mexer o cabo, dobrar os pezinhos, tipo, tem controladores pra tudo. Como se fosse cada interseção junto tem os controles. As articulações. As articulações. Os joints, né? Então, tipo, é o processo de fazer, de criar os controles, basicamente. E é chato de fazer, porque você tem que criar os ossos e pintar, né? Então, é a parte que você não vê... Tipo, você começa a ver o personagem se movimentar, mas você não vê vida ainda, sabe? Tipo, modelar, você tá criando a característica do personagem. E a animação você tá dando vida. A animação você tá dando vida pro personagem. O Higgin é aquele meio que não tem nada, sabe? Só técnico. É só a parte chata que ninguém, basicamente, ninguém consegue entender. A gente conheceu um menino que ele adora Higgin e ele não gosta de modelagem nem de animação. A gente falou, pô, então você tem que trabalhar à vontade, né? Quem gosta de Higgin ou de programação não gosta da outra parte. Quem mexe com website tem a pessoa que gosta da parte visual e tem a pessoa que gosta da parte de programação que não é vista também. É o mesmo caso, né? Sim. É, eu trabalhei com o meu primeiro chefe na animação, meu primeiro supervisor. Eu trabalhei com ele nos dois projetos que eu trabalhei até agora Netted Mouse e ele adora script. Então, ele faz tudo o que a gente precisa fazer no After Effects e cria script no JavaScript e é fantástico. É, você tem tanta... Você pode apertar um botão e ele fazer um zilhão de coisas, é tão maravilhoso. Tem tantas automações que você consegue com scripts, né? Eu vivo procurando scripts pra poder fazer botõezinhos nas shelfs do Marra pra poder só apertar e, tipo... Ah, é... Pois é, é lindo. Facilita tanta vida. E aí, quando eu vi ele fazendo isso, eu comecei a super me interessar porque eu falei, eu também quero. Eu quero muito que não tem que fazer... E quando você... Em compositing, você tem que fazer a mesma coisa zilhões de vezes em animação também, né? E você poder fazer, tipo, apertar um botão e aquilo ser feito pra você e você precisar ajustar é tão maravilhoso. É, uma grande dica pra quem quer trabalhar na indústria, tipo... Um dos scripts que eu uso que é, tipo... Ele me economiza três cliques que é o, tipo... Você vai em show e aí... Show NURBS Curves que, tipo, ele vai mostrar os controladores dos personagens ou ele não vai mostrar os controladores dos personagens. São dois cliques, na verdade. Daí, eu procurei o script que eu criei um botão e aí, tipo, eu só clico lá e tá pronto. E, tipo, tem gente que não dá valor nisso, mas isso melhora tanto o seu workflow, tipo, a agilidade que você vai trabalhar que, tipo, economiza tempo no final. Com certeza. São coisinhas que vão... Como que é? Add up. É. Vão adicionando e no final... É, tipo... Acabam muito melhor. Vai acumulando, vai acumulando. E aí, no final... Eu falei, a gente esquece o português aqui. A gente esquece. Tem termos que a gente acostuma a usar em inglês. Principalmente nessas áreas, né? São áreas que, tipo, não existem duzentos anos de animação igual, tipo... É. Quer dizer, se você pensar em medicina, tem milhares de anos, né? Tem milênios que o conhecimento se constrói. Nas nossas áreas, pelo menos nós três aqui, tem trinta anos de animação 3D, sabe? Games também, tem trinta, quarenta anos. No máximo, se você incluir Pong, né? Aquele tipo de arcade. Então, é meio que você se vira nesse ponto e você tem... E evolui super rápido todo ano. Fica se reinventando e você tem que acompanhar. Você não pode ficar parado no tempo e só se aprendeu aquelas ferramentas numa certa época e, tipo, ficar só naquilo. Você tem que aprender as outras funções, senão você fica pra trás também. Sim, é. E como na indústria tem muita gente nova aprendendo, se você não aprender, você simplesmente não vai conseguir emprego. Não tem jeito. Justamente, é. E como foi depois... Depois que você terminou a BFS, você voltou pro Brasil, né? Voltei pro Brasil. Você tava querendo voltar. Quando foi que você voltou? É, então, eu... Eu tinha conhecido a Marina, né? Então, a gente... Até tinha falado que a gente ia terminar na época porque eu falava que eu não quero morar em São Paulo. São Paulo, pra mim, não é uma opção. Eu já tinha isso. Eu tinha deixado isso bem claro. E ela falava... Mas vocês queriam ficar juntos, né? É, a gente se gostava e tal. E aí, no começo, a gente até chegou a meio que terminar, mais ou menos, mas não terminou porque foi, tipo assim, ela foi embora dois dias antes de mim pro Brasil. Meu avô tava pra dois dias depois. Daí, a gente continuou conversando e a gente ficou lá. Ela falou, vou aí te ver em Minas e tal. Aí, tipo, ela foi pra lá. Daí, eu fui pra São Paulo pela primeira vez na minha vida. tipo... Ah, então, peraí, você falava mal de São Paulo, você tem de São Paulo. É que eu falava, tipo, eu não tenho motivo nenhum pra eu poder ir pra São Paulo. O que que eu vou fazer em São Paulo? Só pra eu poder trabalhar? Era um puro preconceito. Daí, eu acabei criando um motivo pra eu poder ir, né? Tipo, tinha uma pessoa que eu gostava que, tipo, porra, eu... Botei que ir pra São Paulo agora, mano. Mordeu a língua. Merda, roubou São Paulo. Então, eu cheguei naquela... Acho que eu lembro da primeira vez que eu cheguei na rodoviária e eu já fiquei, tipo, não, que eu não ia fazer nada. Ah, meu Deus, eu já sei, eu já vi. Já viu a rodoviária de São Paulo? Entrou em... Nossa, é mesmo. É, quando o Google voltou pro Brasil, eu acabei indo de rodoviária pra lá. A rodoviária de Boa Esperança da minha cidade, não tem nenhum lugar pros ônibus entrarem. Tipo, estaciona na rua mesmo e você entra no ônibus e é isso mesmo. É tipo um grande ponto de ônibus. É, é um grande ponto de ônibus. Eu cheguei lá em São Paulo com o ônibus, parou, eu fui lá, peguei minha mala, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei... 300 ônibus. Fudeu, pra onde que eu vou? Exatamente. Aí aprendi um pouco de São Paulo, né? Você foi no mercado municipal de São Paulo? Não fui ainda. Olha, não fui. Ele não foi em nenhum lugar em São Paulo porque ele não quis ser em São Paulo. E a gente tava com o preconceito, né? Ele manteve o preconceito. É, o preconceito continuou sendo existente. Tipo, depois que o nosso relacionamento evoluiu, eu continuei falando, não tenho a menor intenção de ficar. Se a Marina quiser ficar comigo, ela vai... Tipo, não precisa... Você chegou lá pra visitar ela, foi na casa dela e aí, vocês estavam meio terminados. Não é que tava... Não é que tava... A gente não chegou a terminar e a gente não falou que ia continuar. A gente tinha a intenção de a gente chegar. Tinha a certeza que a gente não ia continuar, mas a gente não chegou a terminar. Ah, tá. Então, tinha uma gray area ali. Mas profissionalmente, você já tava afim de testar o Brasil de novo. É, eu tava... Tinha um diploma que teoricamente é muito forte, não só teoricamente, na verdade, é um diploma forte. No Brasil, inclusive, é bem. No Brasil, inclusive. Tipo, alguns lugares que eu conheci lá que eu falava, tipo, fiz o curso na Vancouver e fui no School, todo mundo falando, já crescia os olhos e tal. Sim. Mas eu fui pensando, porra, agora eu sou foda. Sou foda. Eu escolhi aonde eu vou trabalhar, então só vamos pagar para o que eu quiser. Vou escolher o quanto eu vou receber. Quando você quer ganhar, vou ganhar tanto, né? Tipo, fui pensando assim, né? E aí, tempo vai, tempo vai, não aparece nada e aí foi logo depois disso que eu comecei a aprender After Effects, novamente sozinho, tipo, podia ter aprendido na VanCurr Film School na verdade eles não usavam After Effects na VanCurr Film School. Nem para o VFX, não? Não, eles usam Nuke. Nuke? Nuke. Mas aí, tipo, comecei a ver que não tinha área para 3D e eu falei, vou, já que não tem área para 3D, vou começar a aprender o que tem mais área, que aí eu comecei a aprender realmente After Effects, né? e aí eu, tipo, a Marina tinha alguns contatos lá, como eu já trabalhava, tipo, meio que na indústria. Você ficou em São Paulo ou você voltou para BH? Como eu fazia freela, não importava onde eu estava, sabe? Então, eu cheguei a pegar alguns trabalhos aqui de Vancouver com o pessoal de uma banda que eu conheci, eles queriam que eu fizesse um clipe animado para eles, eu fiz um clipe animado em 2D, todo no After Effects, fiz dois clipes. Que legal. Que legal. É, todo sozinho, tipo, resolvendo todos os problemas. Foi meio insano, tipo, não valeu, tipo, eles pagaram o valor que, tipo, para o tamanho do vídeo valia, mas, tipo, o tempo que eu gastei para poder fazer sozinho, jamais valeu. Nunca. É porque você teve que aprender várias coisas que você não sabia. É, tipo, e enquanto isso, eu tinha que trabalhar com outras coisas também, fazendo motion graphics, que é o que eu acabei me especializando e trabalhando mais no Brasil, com motion graphics. No After também, né? No After Effects. E, daí, fui, pega job aqui, pega job ali, tipo, comecei a pagar um pouco das minhas contas. Igual eu falei antes, estava morando no apartamento dos pais da Marina. Então, você foi morar em São Paulo? Não necessariamente. Quando eu ia para São Paulo, a Marina, a hora que ele foi morar em São Paulo. eu não morei em São Paulo, né? Tipo, a Marina, a gente casou e aí, tipo, tecnicamente, eu estava morando em São Paulo, mas eu ficava indo para Minas e ficava meses em Minas. Eu fui rindo. É, claro. E aí, quando eu vou... Você deixou o gato em São Paulo, que eu lembro disso. O gato? É. Não, o gato eu dei para ela. entendi. O gato, eu achei em Minas. E esse chegou para São Paulo. Foi na minha cidadezinha lá, que tipo, o Dagoberto apareceu para mim. Até história interessante também, né? Se quiser contar, fica à vontade. Tadinho. Depois a gente volta para o assunto. Tipo, depois vocês colocam uma fotinha do Dagoberto. ele é muito lindo, ele merece. Ele é branquinho, vocês vão ver. O gatinho, tipo, todo surrado, sujo demais, todo machucado aparece na minha casa. Daí, eu peguei, tipo, tirei uma foto dele, coloquei no Facebook, tipo, perguntei, o gatinho apareceu aqui, tá perdido, é de alguém? Ele tava com coleirinha, com... com... Acho que não tinha nome. Ele tava de coleirinha. Não, não tinha, não. Tava só de coleirinha, né? Então, eu pensei, porra, deve ser... É de alguém, não tem dó. Aí, eu coloquei, tirei uma foto, coloquei no Facebook, deu... Deve ter dado uns 4, 5 dias, uma menina apareceu falando que era dela e tal, tipo, o nome era Neném. Foi lá em casa buscar, e tal, aí, passou mais ou menos, menos de um mês, um mês mais ou menos, o gatinho aparece lá em casa de novo. Mais sujo, mais machucado, e... Daí, dessa vez, eu falei, não vou devolver mais. Claro, óbvio. É, a primeira vez, eu já tinha mandado a foto pra Marina, e falei, olha, se não aparecer dono nenhum, você pode ficar com ele, porque a gente já tinha sete gatos na casa. Não, não dá, mas vai ter gato aqui. A minha mãe não queria mais um. Claro. Aí, ele apareceu de novo, eu falei, não, agora eu vou cuidar. Tipo, não vou falar que apareceu aqui de novo. Ele tava com vários machucados na cabeça, assim, que eu achei que era até de tipo, porque não cuidavam, não limpavam ele, ele começou a ter umas infecções no ouvido, e ele coçava a cabeça, e ele mesmo se machucava. Então, ele tava todo machucado, daí eu mandei tosar, mandei dar banho, mandei castrar também, fiz todo o processo lá, gastei meu dinheirinho, que já não era muito na época. Sim. Ele falou, vou cuidar. E eu paguei. Eu paguei. Você pagou, daí eu te paguei. Não, tudo bem, depois você devolveu, mas eu gastei meu dinheiro. E você nem sabia se ia ser devolvido, né? Pois é. Aí, a questão é a seguinte, você não tinha filho, você não tinha gato, e do nada, você tinha que gastar o dinheiro que você juntou trabalhando. vou cuidar e vou entregar pra ela o que ela queria, tipo. Aí, tipo, cuidei do gato, saiu de boa esperança, tá aqui no Canadá. Tá muito bem, né? Muito bem cuidado. Ganhou na loteria, Saiu do... Com certeza. As nossas gatas são iguais, né? Saiu da rua. É. Uma das minhas gatas, eu achei em Niterói, eu achei, uma amiga minha, eixou em Niterói. No meio da rua. No meio da rua, e hoje em dia, ela tá aqui no Canadá. E a minha gata veio de uma casa de 52 gatos. Cacete. Num apartamento. Ela tá muito bem aqui, vivendo sozinha, só com mais uma gata na casa. Mas aí, continuando, né? Continuando. Tipo, eu comecei a pegar trabalhos de... em São Paulo, que pagavam um pouco melhor, mais em comerciais também, mais em motion graphics. Só que era igual eu falei mais cedo, era uma vida muito louca, que, tipo, tinha prazos de entrega absurdos, e, tipo, eu conheci um... um... ex-cunhado da Marina, né? Que ele era... Já tava na indústria há muito tempo, e ele era... muito bem pago, muito bem reconhecido, só que... ele era... um zumbi. Tipo, ele... Não dormia, né? É, ele não dormia, ele tinha problema de sono, e, tipo, ele trabalhava meio... de forma meio insana. E aí, eu falei, pô, se... esse cara que já, tipo, ele fala quanto que ele quer ganhar, ele tem, tipo, sei lá, é... os clientes dele eram, tipo, clientes grandes, era... e ele tinha até... até equipamento em casa, né? Assim... Tinha, tinha uns computadores absurdos, pra poder fazer render e tal, tipo, ele tinha de tudo, e o cara não tinha qualidade de vida. É. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, eu tô, tipo, na capital comercial do Brasil, e... esse é o... É o topo, né? É onde que eu quero chegar. Será que eu quero chegar? Se eu ficar aqui no Brasil, é aqui que eu... que é... Esse tipo de... Aí eu comecei a parar, pra pensar... Aí eu falei, eu acho que não é aqui que eu quero ficar mais mesmo, né? Tipo, eu voltei de Vancouver, pensando que eu podia, com o diploma que eu tinha, ficar, e fiquei três anos no Brasil, só... Descobrindo que não ia rolar. Só saber, só pra poder ver que eu tinha cometido um erro de voltar pro Brasil, né? Infelizmente. Acho que é um... um sentimento que eu tenho, que eu fico muito chateado, que, tipo, o Brasil... Não... Você não... Você não sai do Brasil porque você quer ir pra um lugar melhor. Você quer ficar no Brasil, na verdade. Todo mundo, né? Se eu pudesse, eu ficava no Brasil, com certeza. Mas o Brasil meio que te expulsa. Se você não quiser se enquadrar no que tem lá, né? Jogar o jogo que tem lá. Pois é. Se você quer ser um pouco diferente, realmente não vale a pena. Mas a gente acaba te tirando, porque eu gostaria muito de viver perto da minha família, todos os amigos que eu tenho desde infância. Então, tipo, é um... É chato isso. Sentimento chato. Mas aí, voltei, né? Aí vocês fizeram o planejamento direitinho, né? Vocês vieram com a residência permanente já pronta. A gente já tinha feito todo o processo pro visto lá. A gente não. A Marina fez tudo. Então, assim, bota o meu nome aí, tá bom? Por favor. Até porque ela não me dava tempo. Ela é control freak. Ah, entendi. Então, tipo assim... Atravailar a produção, cara. É. Ela me xingava que eu não fazia nada, mas ela não me delegava nada também. Ela não pedia para eu fazer nada. Ela só fazia. E quando você perguntava, ah, posso fazer? Posso dizer? Não, não pode. Eu tô fazendo tudo. Não, eu nem perguntava. Eu nem perguntava pra eu poder não cutucar a onça, mas... Mas bem de vez em quando era tipo assim, é só eu que faço tudo. Você não faz nada. Você não me deixa fazer nada. Você deixou quem quer saber? É. Foi um estresse durante um mês. Se eu perguntasse, era pior. Então, eu deixava e aí eu escutava de vez em quando. Então, eu não ouvi porque era melhor. Mas aí, eu só deixei de lado. No final, eu acho que deu mais certo ela fazendo sozinha do que eu tento ela ajudar. Perna mão. Tudo funcionou. A primeira vez quando eu vim, eu fiz tudo. Dessa vez, ela fez tudo pra nós dois. Então, foi ótimo. Foi ótimo. Ela tenta dar dica agora? É, então. Hoje em dia, ela quase que dá consultoria. Pois é. No canal dela, né? Mas... É, a gente veio já com o PR. E como foi, assim, chegar em Vancouver de novo? Porque você foi igual eu, né? Você chegou em 2015, você voltou um pouco depois, dois anos depois. Qual foi a sensação de você chegar no aeroporto e ver aquela cidade que ainda tava aqui do jeito que você lembrava? Eu lembro de ser mágico, assim, uau! A primeira... Uau! É, então... Ah, tô aqui de novo! É, tipo... É, voltei. Agora, vida real de novo. É. De uma forma um pouco diferente. E agora não tem prazo pra ir embora, né? Eu posso ficar aqui. É, é meio estranho. A primeira vez, eu lembro direitinho, a primeira vez que eu cheguei aqui em 2015, né? 2015. Que eu saí do curso de inglês daí em Belo Horizonte, tipo, eu não tinha a noção de que eu não sabia nada de inglês. Ah, eu sei. Enquanto você tá fazendo o curso no Brasil, que todo mundo fala com sotaque brasileiro, professores falam... Todos os professores. Falam muito calma, é tipo assim, eu conversava com eles e era, porra, tô profissional em inglês. Que intermediário. Eu sou fluente. Com certeza. Sou fluente. Daí você pega um táxi, sai do aeroporto, pega um táxi, o taxista é indiano. Aí pega aquele sotaque que você não entende nada. Nada. E aí, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi escrever o endereço e falar... Mostrar pra ele. Porque eu tentava conversar com ele, ele não me entendia, eu não entendia ele. Mano, o que que eu tô fazendo aqui? É meio desesperador quando a pessoa pergunta pra você uma coisa e você fala assim, cara, eu não entendi nenhuma palavra. Aí você pergunta de novo, a pessoa fala de novo? Nada. Isso, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Ferrou. Eu lembro no avião a primeira vez que eu tava vindo que a aeromoça tava me dando aquele papel que você tem que... Que é, tipo, De migração, mas vamos entender. foi a primeira vez que você viajou pra fora do Brasil? Foi. Então, desde 2015. porque você veio sozinho, né? Vim sozinho. Com toda a sua mala, com toda... Pra viver durante um ano. Tinha feito uma pequena pesquisa de, tipo, distâncias aonde eu morava e tal, não conhecia ninguém, vim e caí de paraquedas. Cai na coragem. E você já tinha lugar pra morar? Tinha. Tipo, eu... Na última semana eu achei um lugar pra morar. Que foi a República. Que era a República que tinha oito pessoas morando. Que foi a recomendação da escola, né? Todos os integrantes da República e o público era um estudante. Acho que uma pessoa não era. Tá bom. Era o Sérgio, né? É. Uma pessoa não era, mas ele foi, tipo, uma exceção, porque a dona do lugar gostou bastante dele. E ele ia ficar por... Cinco meses. Ou alguma coisa assim. Então... Mas é... Conta aí, como foi, então, a experiência de chegar num país diferente, sozinho, você e sua mala? Então, no avião ainda, eu lembro que com o meu inglês fluente, que a aeromoça chegou pra mim e, tipo, eu nem lembro o que foi que ela perguntou, eu só lembro da minha resposta e a cara dela que foi, tipo, assim... Tipo, assim... Que eu não sabia que se você responder what pra alguém é falta de educação. tipo, no meio... É, a gente não sabe se foi. É, eu não sabia. A gente fala que eu o tempo todo. É, então, de quê? Tipo, se você falar what? Tipo, é meio que falta de educação. E aí, a mulher me perguntou, acho que ela perguntou se eu queria uma caneta pra poder preencher o papel. E aí, eu falei what? Assim, né? Tipo assim, que eu deveria ter falado I'm sorry. Excuse me. I beg your pardon. Isso é uma coisa. Se você falar what, é tipo, você tá... Você tá tirando a pessoa, tipo, fala direito, tipo, um negócio assim. Tudo bem, esses nossos skates também são assim. Esse foi o primeiro sinal que eu tive de que o meu inglês fluente não era tão foda. O inglês não tá tão legal. Mas aí, cheguei no aeroporto e tipo, a primeira coisa que eu fiz eu lembro que eu não dormi nada no voo, até porque eu morro de medo de voar. Ah, é? Nossa. Nossa, ainda foi mais uma coragem que você teve, né? Nossa senhora. Subir na montanha também, tipo, olhar naquela altitude era tipo... Ah, tem medo de altura? Tem medo de altura. É uma coisa meio inconsciente. É, a gente também tem, eu sei. Eu não sei o medo que eu tenho até eu entender o perigo, sei lá. É meio difícil de explicar. Mas aí, a primeira coisa que eu fiz foi tipo, mandar uma mensagem com meus pais. Eu tentei... Eu fui numa 7-11 que eu vi que era tipo, conveniência. Isso eu consegui ler. Aí, cheguei pro cara, onde que eu compro um chip? Aí, ele ficou tipo... O quê? Chip? Chip, que aqui é SIM card, né? Sim. Então, eu fiquei chip pro celular. Aí, eu tirei o meu chip. Aí, ele, oh, SIM card. É, aí... Yeah! Desce! Exatamente. Exatamente. Não, meus primeiros 10 minutos isso foi tipo, foi um... Uma demonstração de quão difícil seria meu ano. Com certeza. Você chegou com o Malas na sua casa, encontrou com a dona da casa. foi. Era ela brasileira? Ela levou você pro seu apartamento, pro seu quarto. Era canadense. Ah, então não tinha ninguém brasileiro falando com você. Ainda. Não. Nem a Marina não tava lá ainda. Ela chegou uns dias depois. Mas aí, eu cheguei lá, encontrei com ela, ela explicou meio que as regras da casa, tipo, como que tinha que lavar seus pratos e tal. Canadense, surpreendentemente, eles falam de uma forma bem clara. Não é? Deu pra entender. E calma também. Quando é canadense mesmo. Especialmente quando são acostumados a lidar com estrangeiros, estudantes. É. Eles falam... Tipo, Jordan, por exemplo, ele não é... Quer dizer, ele é do estúdio. Ele é um colega da Marcia. Um amigo meu. Ele fala super, super claro. Super devagar. É. Eles falam não pra mais claro. Principalmente as pessoas daqui de West Coast. Por exemplo, o meu ex-supervisor, o Alex, ele fala muito mais rápido. Ah, porque ele é lá... Ele é de Newfoundland. Tá Newfoundland. Mas... Daí ela me explicou as regras da casa, me mostrou onde que era o meu quarto. Daí, logo depois disso, veio a Fernanda, que foi a mexicana que morava com a gente. E o Pratik, que era o indiano, que eu não entendi nada que ele falava, mas ele era a pessoa mais gente boa do mundo e tipo, ele me ajudou demais na casa. Era legal. Tipo... É... Depois dele, eu conheci o americano, que era um pé no saco lá. Tipo, eu tinha algumas dúvidas, eu pedia pra ele poder me ajudar, ele tipo, não. Não vou ajudar. Não. Mas o indiano era tipo, apesar da gente não se entender, ele me ajudava demais. Mas é, eu precisava colocar um plano no meu telefone. E eu tipo, morrendo de medo, que eu comecei a entender que o meu inglês fluente não era fluente porra nenhuma. Eu tipo assim, eu preciso colocar um plano de celular, um plano pro meu celular. Eu preciso de um plano. E como fazer isso sem falar a língua? Eu faço isso. Aí eu fiquei, mano, com o Google no shopping sozinho, achar alguém e tal. Aí eu falei pra ele que eu precisava. e aí ele falou, ah, você só precisa ir no shopping town lá em, não lembro onde que foi. Qual que era o shopping? Metro Town? Metro Town, talvez. Acho que não era porque era em downtown. É, tá. Mas, daí eu perguntei, você pode ir comigo? Tipo, você pode ir comigo? Ah, legal. E aí ele, sure. Ah, que legal. E aí a gente ficou amigo ali. Tipo, foi a primeira amizade que eu fiz. Isso não foi no primeiro dia, foi tipo no segundo ou terceiro dia que eu precisei. no primeiro dia eu andei sozinho, descobri onde que era tipo o mercado, o lugar. O caso do 7-11 foi no primeiro dia? Foi no aeroporto. 7-11 foi no aeroporto. Ah, foi no aeroporto. Foi no aeroporto. Que aí eu perguntei lá e ele falou, ah, sim, cara. Ele falou, não, a gente não vende aqui, você tem que achar uma empresa e tal. Eu falei, ah, tá, obrigado. Aí só peguei um táxi, gastei 60 dólares já de cara com táxi. Não queria tentar aprender a pegar ônibus. Pois é. No primeiro dia morrendo de mala. Morrendo de cansado, de mala, então só falei, vou pagar um táxi, vou pra casa e tal. Aí no primeiro dia eu só dormi. Aí no segundo dia eu falei com o prate. Até porque você não dormiu no voo, né? Eu também dormi. A gente não dormiu lá. Mas aí no segundo, terceiro dia eu conhecia o Sérgio, que era o italiano. e aí tipo, a gente começou só a conversar, tipo, vamos beber uma cerveja, ficava no quintal e tal. É engraçado como já na primeira semana eu acho que você deve ter sentido isso, que só de você falar inglês todos os dias, você já meio que vai melhorar. Melhora muito. Em um mês ali eu já entendi as minhas limitações e tipo, consegui compreender mais as outras pessoas e tipo, você vai desenvolvendo com o tempo e tipo, é rápido de pegar. É. Depois que você tá inserido na sua cidade, você resolve que você tem que falar inglês mesmo. E tipo, todo mundo que você convive é praticamente ninguém fala português. É até mais complicado. Tipo, eu tô sentindo que agora na segunda vez que eu tô aqui que eu moro só com a Marina e a gente só fala português e quando a gente tem que ir pra algum lugar que a gente só tem que falar inglês eu fico, tá, beleza, eu tenho que falar inglês agora. Sim. Daí tipo, você meio que solta aquilo. Mas tipo, quando a gente morava na casa junto, que era o normal era inglês, eu acho que eu tinha muito mais facilidade na época do que agora. É. Um ano depois estando aqui ainda tem um pouco de dificuldade. Principalmente agora na pandemia, né? Porque a gente só tá falando com a gente mesmo. É. É, eu tipo, converso inglês duas vezes por dia. Tipo, mesmo quando, depois que eu conheci a Marina na casa, quando a gente tava junto, mas tinha uma terceira pessoa que não falava português, a gente falava entre si em inglês. Então, pra não deixar a pessoa de fora, né? E... Ah, é, a gente sempre também tentou fazer isso. Isso é engraçado aqui no Canadá. Sempre que você tem um monte de brasileiro, porque brasileiro sai junto mesmo, se entra uma pessoa de fora que não fala português, você não, sabe, se você continuar falando português, é super considerado rude, porque as pessoas não entendem. Então, assim, eu até vejo isso nos brasileiros que moram aqui a mais tempo e tentam ser agradáveis com as outras pessoas, a gente tem que aprender a falar português entre si. Inglês. Inglês, desculpa. É, tipo, eu e a Marcela quando tem algum amigo, que seja entre dez, sabe, que seja uma pessoa que não fala português, o ideal é você falar inglês com todo mundo, o tempo todo, e entre si, porque, sabe, porque senão você tá sendo bem rude, falta de educação. É, pensa tipo no contrário, imagina se você estivesse num grupo de dez pessoas e falar uma língua que você não sabe e você fica lá. É, eu já fiquei irritado de estar num grupo que as pessoas não se preocuparam em falar. É chato, né? É chato. É chato. Mas aí... Onde que eu tava? Você estava chegando em Vancouver. Pegou o SIM card, aí no terceiro dia... Aí você fez amizade com o pessoal da sua casa. a gente fez amizade com o pessoal da casa. É, a Marina tinha chegado ou não tinha brasileiro ainda? É, a Marina ainda não tinha chegado. Aí, tipo, me falaram, o pessoal, meus amigos lá me falaram, ah, tem uma menina nova aí. Aí eu falei, ah, é? É brasileira? De onde ela é? Ah, acho que ela é brasileira também, mas ela é muito chata, ela não é igual a você. Eu tô parecendo muito legal o podcast. Obrigada. Ela tava falando bem de mim. Parece que ela... Aí, tipo, eles falaram, não é igual a você, ela é meio chata. A gente já chamou ela umas três vezes pra conviver e tal, mas ela não quis, não. Daí... Mas vou lá, então não vou nem perder meu tempo. É, tipo, deixa eu falar. Eventualmente, a gente se conhece, né? Daí foi a coisa mais engraçada do mundo, que, tipo, no primeiro dia de aula na Vancouver Film School, tipo, tinha um grupinho de brasileiros lá, né? Eu estava lá. Você estava lá, provavelmente você estava lá. Eu lembro de estar. Aí, eu encontrei com a Marina lá, né? Daí a gente conversa, vai, conversa, vem, tipo, ah, onde você mora? Ela, eu tô morando meio longe numa casa que, tipo, tem oito pessoas e, tipo, é horrível lá. O quê? As pessoas... Daí ela fala... É um lugar, gente. É um lugar, gente. Eu tô mentindo. Daí ela, mas aonde que é a sua casa? Ah, a rua chama esquina, street, eu moro no andar de cima. Aí eu falei, ah, você que é brasileira chata que mora no andar de cima. Tá, brasileira. Chata. Eu não falei a chata, né? Oh, you're the Brazilian? Você é brasileira que tá morando lá em cima. Você mora na esquina também, na casa com oito pessoas? Eu moro lá embaixo. Ah, e tal. Aí ela começou a parar, parou de falar a mão. Não, é muito legal, adoro aquele lugar. Mas aí, foi aí que a gente se conheceu, depois disso, começou a mostrar que ela era uma pessoa legal, na verdade, que ela só tava cansada nos primeiros dias e tal. É difícil chegar aqui, cara. É, não, no primeiro dia, quando eu cheguei, a Fernanda, que era mexicana, ela chegou pra mim e falou, é, a gente tá indo num, um evento de flores, tipo, alguma coisa assim. Daí eu só falei, tipo, ah, eu tô muito cansado, eu só quero dormir. Então, foi mais ou menos a mesma reação que ela teve na primeira vez que ela tava lá. Mas é que eu acho que eles chamaram ela mais de uma vez, e tipo, eu na segunda vez, eu já falei, vamos beber, servir. e ela negou algumas vezes. Mas, é, depois disso, tipo, outra coisa sobre o inglês, sobre falar inglês e entender o inglês, que quando você tá na escola, tipo, os professores te tratam como um estudante, você é uma pessoa que você tá aprendendo. É. Aí, a segunda vez que eu já, que eu cheguei aqui, que foi dessa vez, né? Você veio já pra trabalhar. Já vim pra trabalhar. E a pessoa, que é a sua chefe no trabalho, não te trata como um estudante. Não, não. Então, tipo, é uma experiência um pouco diferente. É. Tipo, se você não entende, tipo, eles... Não dá pra deixar pra depois, né? É, não é a mesma coisa de, tipo, eu lembro que a primeira vez quando eu fui pra escola, a primeira frase que eu falei é, sorry, my English is not very good. daí o professor, ele já chegou e falou assim, para, tipo, ele me parou e ele falou, até onde a gente sabe, você é a pessoa mais inteligente da sala, porque todo mundo que mora aqui, que é daqui, nativo, só fala uma língua, você fala duas. Pois é. Aí o cara falou isso, Ai, obrigada. É, caralho, tipo, entendi. A gente fala espanhol também. Entendi. Fala um portanhão aí. Só três, três, duas e meia. Duas e meia. Mas aí eu já entendi que, tipo, era um espaço amigável na primeira vez, né? Já em trabalho, você não pode falhar muito, não. Ah, e as pessoas não têm tanta paciência com você não entendendo, principalmente... aí, notes. Assim, vai entregar alguma coisa e aí te dão ajustes pra fazer e você não entende, as pessoas começam a ficar um pouco irritadas. É. Olha, cara, é, assim, eu falo inglês há muito tempo. Eu acho que desde os 12 anos eu me considero já fluente, porque eu lembro de conversar com americanos e tal, e conseguir ter uma conversa. Mas aqui no Canadá, cara, cada ano que passa que eu tenho algum tipo de aventura profissional diferente, eu vejo que, na verdade, o meu inglês não é tão bom o suficiente, sabe? Quando eu trabalhei no Best Buy, que eu lidava com gente do mundo inteiro de sotaques diferentes, eu meio que tive que aprender como neozelandeses falavam, como irlandeses falavam, como indianos falavam. E agora, sabe, depois de 5 anos, 4 anos e tanto, 5 anos agora, morando no Canadá, eu trabalho online, né? Até por causa da pandemia. E hoje em dia, a gente não tem nem vídeo mais. E eu fico no telefone, no fone de ouvido, né? Mas, assim, no vídeo chat, com 5, 6 pessoas falando ao mesmo tempo, um em cima do outro, e você tem que participar, porque senão você... Os canadenses. E é um desafio, é um desafio constante. É, na empresa que eu tô trabalhando agora, eu nunca vi ninguém do meu estúdio. Você não conheceu as pessoas? Eu não conheci ninguém do estúdio. Você nunca foi nem no... Nunca fui. Fui, a gente passou de frente por curiosidade, só de saber onde que é qual era a cara do estúdio. Vocês não fazem name? Vocês não... Você não faz, mas a gente não faz vídeo chamada. Ah, entendi. Tipo, você fica só no áudio também. O diretor, ele... É, a gente fica só no áudio, o diretor, ele... Compartilha a tela dele e a gente só vê os vídeos que a gente tá trabalhando neles. Entendi. Eu nunca vi nenhuma das pessoas, só a fotinha que tá lá, tipo... Engraçado. Tipo, eu vejo o diretor é tal, aquele animador é tal que eu tô conversando e tal. Isso no estúdio que você tá agora, né? No estúdio que eu tô agora. Você já tinha trabalhado antes na Atomic, você chegou a conhecer. Na Atomic, eu conheci todo mundo. Daí, tipo, eu vejo qual o nome da pessoa, eu vou lá no site, no about, no site, tipo, ver qual que é a cara da pessoa, só pra... Ah, tá, com esse cara aqui que eu tô conversando. Ah, esse aqui que é o meu diretor. Entendeu? É, senão fica meio abstrato, né? É, então, porque fica só no nome, tipo, fica só no sotaque às vezes, tipo... É, a gente em todos os... Tanto na Atomic quanto no estúdio de novo que eu tô agora, a gente sempre faz com vídeo. As videoconferências, sempre faz com vídeo de todo mundo. É mais fácil. A Atomic, depois que a gente passou pra tudo home office, eles faziam, pelo menos uma vez por semana, um hangout, assim, um videochat sem relação ao trabalho, às vezes atualizações de trabalho, mas, tipo, sei lá, falar de... Vida. Sei lá, você tá se mudando, comprei um carro, quanto você paga um seguro, tipo, todo mundo fazer uma videochat, assim. Nesse estúdio novo, eles não fazem, não. É o que eu sinto falta na empresa, assim, de termos, não só profissionais, não só profissionais, não só profissionais, com pessoas. Com certeza, acho que todo mundo trabalha melhor. É, uma coisa que eu achava super interessante na Atomic é que você tinha uma quantidade de frames dentro de um prazo que normalmente era de 15 dias para poder ser entregue. Frame na animação é... Cada quadro. Cada quadro, né? É. Tipo, mais ou menos explicando, a animação é feita de várias imagens, você coloca todas as imagens juntas, você consegue ver como se fosse uma animação. Cada frame é uma imagem. É... Aí... Depois que... O que que eu tava falando? Desculpa. Eu perdi o que você falou. É... Agora você tava falando... Você tava no... Não, é da Atomic. Era da Atomic que... Que você tinha 30... Você entregou... Ah, é. De time. De time. De time. Questão de time. Que, tipo, se você tava chegando no final do prazo de entrega, e... Por exemplo, você tinha tantos frames pra poder ser entregue, você tinha 30 e a outra pessoa tinha 80. Você que tava quase acabando ia pegar um pouco dos frames da outra pessoa que tava com mais dificuldade de entregar, porque... Vocês são um time e vice-versa. Se eu tô quase acabando ou se eu acabei e tem alguma outra pessoa que tem alguns pra entregar, você pega um da outra pessoa porque todo mundo vai se ajudar. Claro. Nesse estúdio que eu tô agora não tem tanto isso. Então, tipo, é meio que cada um por si e cada si por todos. Vamos embora. Entendi. Entendi. Então, tipo, meio que perde esse... A conexão de time, tipo... Sinto falta disso. Isso é meio triste mesmo, com certeza, porque faz tudo diferente. parecido no seu novo estúdio, né? É, mas só tem eu e o Jordan, meu amigo. É um estúdio muito menor. Então, tipo, como nós dois a gente já trabalhou em três projetos juntos, a gente tem uma... A gente trabalha muito bem juntos. Então, sempre que ele precisa de alguma coisa ele me passa, sempre que eu preciso de alguma coisa eu passo pra ele. Vocês já fizeram uma relação de trabalho. Anterior. Então, tipo, ficou mais fácil. Eu trabalho com ele há dois anos e meio. Com a pandemia complicou tudo pro home office é mais difícil de se criar essa relação. Com certeza. E, assim, se o projeto que eu tava antes, por exemplo, o projeto existia antes da pandemia e foi pra pandemia e o projeto continuou e a gente continuou trocando. A gente fazia muito isso. Tipo, a alma das pessoas não conseguia entregar e como a gente tem... O nosso prazo é, tipo, é imutável. O nosso é o último prazo mesmo, o prazo de compra. Então, a gente trocava muito cena, a gente se ajudava muito. Mas a gente já se conhecia antes. A gente já trabalhava nesse processo antes quando a gente trabalhava junto. Uma coisa diferente disso é quando você acabou de conhecer o grupo inteiro. É, então... Ninguém trabalha junto. É, eu... Que eu tava na Atomic desde janeiro, né? Eu comecei... Depois que eu cheguei aqui em Vancouver, a gente tava comprando móveis pra casa e tal. Tipo, quando a gente foi comprar televisão, eu perguntei pro dono da... O gerente da loja se eles estavam precisando de alguém que era London Drugs, que é uma farmácia que não é farmácia. Tem tudo quanto é lugar e vende até televisão. É. Eu perguntei se eles estavam precisando de alguém pra poder trabalhar porque essa era a vibe que eu vim. Tipo, eu queria trabalhar no que eu estivesse pagando. Claro. Tipo, qualquer coisa. E aí eu consegui emprego lá, que foi meio desafiador, igual você trabalhando na Best Buy, e tipo... Tem que conversar com pessoas de todos os estilos. Tem que pensar, né? É. Aí em janeiro eu consegui um emprego na Atomic, e aí o meu contrato tava pra poder terminar em maio, que foi quando a pandemia estourou. É. E aí o que que era o plano deles? Era tipo, é mais ou menos que um período de conhecimento de profissional, e depois eles iam estender o contrato pra outros projetos. E aí a pandemia estourou, os projetos foram cancelados, e eu fiquei desempregado. Daí 15 dias depois, o pessoal desse outro estúdio me chamou. Ai, que bom. Mas eu fiquei trabalhando pra Atomic, cartões por mais ou menos um mês e meio ou dois, e tipo, a gente continuou fazendo essa troca de time, assim, tipo, se um tava quase acabando, pegava as coisas do outro, então a gente continuou fazendo isso. E aí depois eu conheci o outro estúdio, fui pro outro, tipo, não tem nada nisso. tanto. Nunca vi a cara de ninguém, eu acho que eu só vi a cara do rapaz que foi levar o computador da empresa pra gente. Aí ele entregou, eu tipo, meio assim, quase que colocou no chão, saiu. E entregou. Foi mais ou menos isso. Uma das coisas que eu sei que você fez quando você acabou de chegar aqui, foi comprar um monte de coisa da Google. Você também é apaixonado pelo Google, eu também sou. Eu sou assim, Google Girl. Eu já vim pra cara nessa intenção, tipo, eu queria fazer isso tudo lá em casa, no Brasil, mas no Brasil tem muitos produtos que o Google ainda não vende lá. Vou te interromper um minutinho só, porque eu também adoro gastar dinheiro com tecnologia. E no Brasil a gente paga imposto em tudo, é caríssimo, então você precisa ser rico para ter coisas boas, né? Eletrônicos e tal. Aqui, não precisa. Você tem um trabalho normal e comprar coisas legais. É, que é uma das questões, tipo, eu falo falando da London Drugs, que é tipo, a gente chama de survival jobs, né? Pois é. Sim. É um trabalho só para você poder conseguir pagar as contas, não é uma coisa de carreira nem nada. Tem gente que faz carreira mas isso que é... É. Meio questionável, mas... Mas... Tipo, eu comecei a trabalhar na London Drugs, a Marina começou a pegar os projetos de EPA dela e a gente conseguiu. Tipo, a nossa ideia, quando a gente veio para cá era a gente tinha um dinheiro guardado e a gente tinha um dinheiro para poder sobreviver durante alguns meses, dois ou três meses. A gente chegou aqui em uma semana eu consegui esse trabalho, a Marina começou a trabalhar em uns 15 dias. A gente não usou esse dinheiro que a gente tinha planejado. Parabéns, cara. Em uma semana que a gente veio para cá... E aí, eu falei... Caiu. Fantasma. Enfim. Samara. Mas aí, tipo, em uma semana a gente começou a conseguir pagar o nosso aluguel. Olha que louco que eu falei antes, né? Tipo, até antes de eu vir para cá eu ainda estava meio que dependendo dos meus pais. Meus pais continuavam me ajudando. Em uma semana que eu vim para cá eu parei de depender. que eu comecei a pagar as minhas contas. A gente, como casal, começou a se sustentar sozinho. Pagar aluguel, coisa que eu acredito que a Marina nunca tinha pago antes em São Paulo. Eu nunca paguei. Meus pais sempre pagaram no Brasil. Tipo, em uma semana a gente veio para cá e começou a pagar tudo. Olha a diferença, né? Isso. E sobrando um dinheirinho. Comprei minhas coisas do Google, né? Tinha um... Dá até para ligar para sua mãe. Mãe, está precisando de dinheiro aí? Ah, falo sempre. Não sempre, né? Porque não pode deixar... Ah, é? Não é assim, muito não. Ela vive me perguntando quanto você está ganhando? Não, não tantinho, velho. Quanto tanto eu estou ganhando? Estou pagando minhas coisas, mas também não é assim. Mas, é tipo, não é como se você chegasse aqui e ficasse rico. É que as coisas são mais acessíveis. Tipo, coisa do Google que eu nunca imaginaria que eu teria tudo que eu tenho hoje. Tipo, as lâmpadas, tipo, todo o comando de voz, o display que eu tenho no meu office, a bolinha do Google Home Mini. Uhum. Tudo que eu tenho eu comprei em algumas semanas, assim. Eu lembro toda vez que eu falava uma coisa aí. Eu fiz a minha casa inteligente em pouquíssimo tempo. Coisa que no Brasil eu ia ter que pensar em comprar parcelado o primeiro produto. Sim, é. Daí a hora que eu terminasse de pagar o primeiro produto que eu comprava o outro. E tipo, o meu Onewheel que é o... Se você não conhece o Onewheel é um skate com uma roda só, um pneu. Que era tipo, no Brasil, coisa que eu só olhava é tipo, meio que a imaginação de uma criança que eu olhava tipo, nossa. Isso é o máximo. Eu nunca vou ter isso. Tipo, assim. Que eu penso que tipo, hoje em dia eu ando com esse Onewheel e alguém me vê, sei lá, no Instagram em algum lugar e deve pensar a mesma coisa. Tipo, quando que eu vou ter esse negócio? E não é que a gente é rico, não é que a gente ganha bem, é que as coisas são acessíveis, né? Exato. O nosso poder de compra é bem razoável pra você morar. Não só sobreviver, né? Pra você ter alguma qualidade de vida. Se viver bem. Tipo, viajar no fim de semana. E é o que eu falei, acho que alguns episódios atrás, que tecnicamente nós somos pobres, sabe? Nós estamos em início de carreira. O meu salário é como o Júnior. Como o Júnior, eu moro do lado da praia, sabe? Sobra dinheiro no final do mês. Todo mundo que eu conheço na minha empresa ganha muito mais do que eu. Ou seja, assim, o futuro é feliz. Promissor. E tava conversando com um amigo meu, o Leandro, outro dia, que ele tava querendo comprar um controle de Xbox pra jogar no PC dele. E ele me falou que o controle de Xbox tá R$ 799,00. Sério? Tipo, o quê? O controle? Eu fiquei, como assim? O controle tá R$ 800,00? Tipo, e o salário mínimo? Quando eu comprei videogame no Brasil, acho que eu paguei menos que o valor do controle. É. Tipo, bem que o dólar tá altíssimo agora no Brasil, mas tipo, muito mais do que o dólar tá alto, tem imposto aí, embutido, né? Então, que loucura, né? As coisas são muito acessíveis aqui. Tá ouvindo isso? Não sei se tem lá onde você tá. Aqui em Vancouver, quando dá 7 horas da noite, pelo menos aqui no centro, as pessoas estão celebrando ainda na janela, nas ruas. Os médicos, os profissionais de saúde. Isso, desde o primeiro dia da pandemia. Tá se tornando tradição, talvez acabe o coronavírus e as pessoas mantêm, mas vocês estão ouvindo. Lá onde a gente mora, tava com mais frequência, agora parece que parou, né? Diminuiram. A galera da minha rua adora. Sempre. De qualquer jeito, já tem mais de uma hora. Tá rendendo. Eu queria agradecer, o Matheus. Eu que agradeço. Falado aqui, muito legal a sua história como animador, primeiro animador do canal. Queremos bastante com animadores aqui, pois a gente conhece um monte. É, né? E você tem mais algum... Eu acho que você é o único animador 3D que a gente conhece aqui. Hã? Hã? Verdade. Todos os outros são 2D? Todos os outros são animadores 2D, a gente conhece o Modeler também, mas animador, você é o único animador 3D que a gente conhece. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Na próxima vez, então, você vai contar mais histórias. Com certeza. E vocês podem também acompanhá-lo no canal da Marina, que a gente também vai colocar aqui, porque ele passa todas as aventuras com ela. Sim, ele é o fiel escudeiro da Marina, ajuda na edição e nos Motion Graphics do After Effects. E carregou ela para o CrossFit. Eu ensino ela. É, o CrossFit também está sendo boa parte da nossa vida agora, né? Pois é. Uma boa. Está quase me convencendo a fazer. Vai, vai. Suíro. Vai, atrás você vai gostar. É isso, gente. Mais um Hello, bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.